Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando, vamos a uma notícia de cúnio astronômico Apenas uma notícia curiosa, bem interessante, escute isso aqui E essa notícia começou a correr o mundo agora em abril, mês de abril A partir do dia 14 de abril começou a percorrer o mundo Grande mancha em forma de coração surge no sol Veja como é uma notícia bem diferente O sol passa por ciclos de atividade magnética conhecidos E estudados há mais de 200 anos Há ciclos registrados em árvores fossilizadas O astro realterna períodos de máxima atividade solar Quando há um grande número de manchas e tempestades solares Com períodos de mínima atividade Quando ele chega a passar por longos períodos Sem nenhuma atividade registrada O ciclo tem um período de mais ou menos 11 anos Isto é, o sol passa por um máximo de atividade Para depois se encaminhar para um período de mínima Voltando ao máximo 11 anos depois Atualmente, em 2016, estamos vendo o sol caminhar para o seu mínimo de atividade Que deve findar por volta do ano de 2019 Ou antes, como os números atuais estão sugerindo Mas isso não impede que por volta e meia surja alguma mancha Que cause atividade magnética A ponto de disparar auroras na Terra Na semana agora do dia 14 de abril Surgiu no disco solar Uma grande mancha Chamada AR-2529 Que tinha o tamanho da Terra Imagine isso, o tamanho da Terra No fim de semana, desta data Ela dobrou de tamanho Ficando com 3 vezes o diâmetro da Terra Já imaginou isso? Depois se deformou A ponto de formar um desenho de coração Então, esse foi o interessante desta notícia Você está vendo aí a foto Ficou como se fosse um coração A foto foi tirada por Casaman Armado E da Indonésia E fez uso de um telescópio de 27 cm de diâmetro Então, essa foi uma notícia apenas de cunho astronômico Para sabermos até como anda o Sol A sua atividade solar Mas deixe-me abrir um parêntese aqui E é motivo para orarmos É que muitas pessoas Têm sonhado com um terremoto no Brasil E isso tem sido um sonho que Já de alguns poucos anos As pessoas vêm sonhando com isso E lembre-se que este mês de abril Muitas ocorrências de terremotos Aconteceram no Japão Indonésia Ilha Vanuatu Nas Ilhas Fiji E agora No Equador Então, é motivo de orarmos Apesar do Brasil estar Sobre No centro de uma placa Quer dizer Teoricamente é impossível Havê um terremoto Mas não sabemos Só quem sabe é Deus E muita gente tem sonhado Com um terremoto Aqui no Brasil O próprio pastor David O Sonhou com um terremoto maciço Aqui na América do Sul Esse vídeo está aí na internet Então, vamos orar Vamos estar apreensivos em oração Para que Se houver Não venha haver Grandes perdas De vidas Mas é preciso A igreja Do Senhor No Brasil Estar em espírito De oração Porque não está Muito distante Havê um terremoto Aqui no Brasil Fique ligado Fique antenado Esteja com a sua vida No altar do Senhor Não saia nem para a direita Nem para a esquerda Porque os tempos são maus São os princípios das dores E Muito em breve Nós Vamos Ascender Aos céus Vamos romper Esta gravidade E vamos Ao encontro Do Senhor Nos ares No arrebatamento Mas Até lá Não podemos Baixar a guarda E vigiarmos Porque os dias são maus Continue No caminho estreito Não saia Que Deus te abençoe poderosamente E fique ligado no programa Jesus está voltando